Eu, 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 eu te respeito, vê se tu se manca Não tenho medo de homem, se tenta a porrada estonca Você, 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 você quer me trair, quer me iludir, vem se me enganar Melhor da última forma e a gente terminar Eu sou o MC Lili, a visão vou te passar Passa a visão, passa a visão A visão vou te passar, 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 passar Eu, 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 eu te respeito, vê se tu se manca Não tenho medo de homem, se tenta a porrada estonca Porrada estonca Porrada estonca Eu te respeito, vê se tu se manca Não tenho medo de homem se tenta Porra do estonca, porra do estonca Porra do estonca Você, 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 você quer me trair Quer me iludir? Vem se me enganar Melhor da última forma e a gente terminar Eu sou MC Lili, a visão vou te passar Passa a visão, passa a visão A visão vou te passar, 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 passar Eu te respeito, vê se tu se manca Não tenho medo de homem se tenta Porra do estonca, porra do estonca Porra do estonca Porra do estonca Porra do estonca A CIDADE NO BRASIL